Vamos falar de um dos melhores animes de 2017, com certeza, no top 5, ele estarei ali, pra mim com certeza, eu vou falar dele agora, se liga aí. Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, hoje eu vou falar de um anime bem legal pra mim, o anime de 2017, com certeza, acho que foi o melhor de 2017, se chama Made in Abyss, ou Made in Abyss, vou falar Made in Abyss pra vocês entenderem, porque eu falo no português normal, vocês já não entendem, imagina eu falando em inglês, Made in Abyss, ok? Mas antes de eu falar de novo no canal, se inscreve, deixa o like. Então eu confesso que Made in Abyss me surpreendeu, uma história totalmente fora de curva, com ideias bem originais, com personagens muito bem desenhados, com um cenário sensacional, Eu acho que foi o anime do ano, com certeza, Made in Abyss merece estar aqui, eu fazendo esse vídeo de um melhor anime de 2017, porque realmente ele batalhou, conquistou seu espaço e surpreendeu. Se você ainda não conhece, você vai dar um confere nobre, você vai se surpreender também. E Made in Abyss é um anime repleto de mistérios e aventura, sobre um abismo que dá nome ao título. É um abismo gigante, que nele pessoas morrem ou descobrem relíquias antigas. É uma ilha, na verdade, e no centro dessa ilha existe esse abismo sem fundo, que ninguém sabe mais ou menos o que tem no fundo. Então vai ter que explorar com diversos perigos habitando. É como se fosse Blame, ao contrário. Em Blame, o nosso protagonista sobe, em Made in Abyss, nossos protagonistas descem. Eles são escavadores e vão descobrindo o que existe nesse abismo misterioso. E nosso protagonista é uma menina, que legal, olha só. Já temos uma protagonista que é uma menina, que não é um rapaz ou um menino, como sempre. É uma menina chamada Riku e ela vive num orfanato voltado totalmente ao treino de escavadores. Então o orfanato é voltado ao treino de futuros escavadores para explorar esse abismo. Até que um dia chega uma notícia trágica pela, uma escavadora lendária chamada Lisa. Sua mãe foi dada como morta e desaparecida no abismo. É então que se inicia a sua aventura e a sua descida, explorando os cofins do abismo atrás de sua mãe. Então Made in Abyss é um dos poucos animes genuinamente de aventura, de exploração. O anime todo é focado nisso. Ele tem três episódios e aborda até o capítulo 26 do mangá. Que por falar em mangá, começa com uma frase bem legal, bem impactante. O abismo dará a todos vida, morte, maldições e bênçãos. Parece até uma intro de Dark Souls, né? Então além da Riku, nossa protagonista, temos também o próprio abismo como protagonista. Nele nasce todos os sentimentos de aventura e desespero que vão despertar nos nossos outros protagonistas. Então um grande destaque para o abismo também sendo um protagonista nesse anime. Então Riku parte na sua jornada com mais dois amigos e cada um com uma característica específica. E um falta coragem e outro falta força física, porém um complementando o outro nessa busca, nessa exploração pela mãe de Riku. E diferente dos shonen convencionais, um erro no abismo pode custar caro. Você não vai ficar apenas com manchas no seu corpo ou nem sangue vai espirrar. Pelo contrário, é muito perigoso e um lado Dark e Gore vai florescer nesse anime. Então se prepare para cenas que vão te impactar bastante, pois um erro pode ser fatal no abismo. Então não se engane pelo visual bonitinho. Ele é só uma ferramenta muito bem aplicada para te fazer prender na série. E esse é uma grande qualidade de Mediabez. Os cenários são muito bem detalhados, vão te prender, vão te fazer olhar detalhe por detalhe. Cada andar possui uma forma diferente, cada andar é de um jeito diferente. Com vários perigos, inclusive maldições que compõem esse lugar. Então nossos personagens vão passar por diversos perrengues para conseguir descer até o fundo do abismo e descobrir o que existe lá. O que existe no fundo desse abismo e se a mãe da Riku ainda está viva. A exploradora Lisa, a lendária exploradora que desapareceu no abismo. Muito legal que curiosidade e mistério fazem parte da maioria dos arcos. Isso não se perde. Desde o início vai começar com mistérios. E a cada arco novo, mistérios e curiosidades vão ser despertadas em você. O elenco conquista facilmente a sua empatia. Então você vai gostar dele. Mesmo sendo com poucos episódios, você já vai ficar ligado aos personagens, aos protagonistas. Mesmo os personagens que apareceram pouco, você vai estar lembrando deles pela obra inteira. Esperando que eles apareçam. Então a empatia dos personagens está bem presente em todos os episódios. Algo que pode vir a te incomodar é que o andamento da série é um pouco devagar. O desenvolver da trama é bem mais lenta, te entrega bem devagar. Mas são só três episódios. Se fosse um anime com muitos episódios, isso seria muito ruim. Mas com três episódios, uma trama lenta, isso é bom porque desenvolve melhor os personagens. Então com poucos episódios, eu acredito que não vai atrapalhar. Você vai acabar gostando. Então se você começar o anime e achar que está muito lento, lembre-se. São apenas três episódios. E com certeza, ao final, vai valer muito a pena você ter assistido todos esses episódios. E mesmo o último episódio sendo duplo, ele não fecha a história com o Riku chegando ao fundo. Então o final da obra não é fechado, tá? Mas não vai te deixar na mão. É bem legal. Pelo contrário, vai despertar um sentimento em você de querer ir procurar o mangá para saber o que acontece depois. Ou claro, ficar esperando pela segunda temporada que provavelmente vai vir. Então o final do anime te entrega isso. Uma curiosidade que desperta. Que você provavelmente vai dar uma sapiada no mangá. Porque a segunda temporada provavelmente só ano que vem. Mas te deixa esse gostinho de quero mais. Mas é um anime bem legal, muito bem feito, bem escrito, original. Com poucos estereótipos, com poucos clichês. Que tenho certeza que você vai gostar. Então mesmo tendo seus pontos falhos, eu acredito que Made in Abyss foi sim um anime do ano. Justamente por isso. Pela história, pela arte, pela originalidade. É uma história bem original. Eu gostei bastante. Eu quero ver a segunda temporada. Eu não fui procurar no mangá. Mas eu assisti o anime, eu gostei. E quero ver a segunda parte, a segunda temporada. E me surpreendeu bastante. Então uma indicação pra vocês do anime que provavelmente foi o grande destaque de 2017. Então se você já assistiu Made in Abyss ou leu. Deixa nos comentários, eu quero saber o que você achou dessa obra fascinante. Se você ainda não leu, vai dar um confere. Assista o anime. Três episódios você assiste em um final de semana. Volta aqui pra me falar o que achou, hein. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa indicação. De um dos melhores de 2017. Fiquem ligados. Até mais e fui. Tchau, tchau. Obrigado.